As pessoas não estão dispostas a pagar o preço da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade liberta, mas ela dói. No mais das vezes, a verdade dói, porque ela exige mudança interior. Os filósofos dizem que a verdade é a adequação da mente à realidade. Ou seja, eu tenho que mudar a minha cabeça na realidade. Nós, pregadores cristãos, sabemos que é uma coisa mais dolorosa do que isso. É a adequação da cabeça à realidade, da mente à realidade, mas não somente. Uma vez que a minha mente enxergou aquela verdade, agora aquele negócio vai ficar me incomodando até que finalmente eu não mudei a minha vida e me adequei. Porque aquele negócio vai ficar lá. Até que eu não mude a vida. Peça a graça de Deus para mudar a vida.